Entender um pouquinho como que é calculado o seguro incêndio. Tá, legal. É assim, quem determina o valor, né, propriamente da cobertura de incêndio, normalmente é o proprietário ou a imobiliária, né, administradora desse imóvel. E esse seguro, ele é calculado com base no valor de reconstrução desse imóvel, tá, e aqui fica até uma dica para os corretores que estão nos assistindo, as imobiliárias, né, como que é a análise da seguradora para que seja calculado esse seguro. É feita a análise quanto ao valor de reconstrução e não de venda do imóvel, né, porque são duas coisas diferentes, então o valor para reconstrução total, mais a mobília, quando a gente estiver tratando de imóveis mobiliados, né, e também é importante acrescer nesse valor uma média de 20%, que é o valor para desentulho, né, que são os custos de desentulho. Porque no momento de um eventual incêndio, aquele imóvel se foi totalmente, né, danificado, ele vai precisar ser demolido, né, ou muita coisa lá dentro vai precisar ser retirada. E existe um custo e não é um custo tão barato, né, essa questão do desentulho, então é importante esses três itens, tá. Hoje, de praxe, tá, Felipe, as imobiliárias, né, os proprietários, eles usam uma formulazinha que é 100 vezes, né, 100, 120, 150 vezes até o valor do aluguel, para ficar mais prático no dia a dia, tá, mas não é uma regra isso, o importante é sempre a gente avaliar essas três questões. Valor para reconstrução, o que tem dentro do imóvel e um percentual para desentulho. Show, importante. Acho que ficou bem claro.